E aí galera, é o gastropediatra Charles Angeli, hoje mais um vídeo da série sobre as doenças do eixo cérebro-intestino. Então não perca hoje até o fim, vou falar direitinho sobre um tema muito importante, uma situação que preocupa muito as mamães e os papais, e que talvez seja uma das patologias fisiológicas que mais tem relação com o que se entende sobre o distúrbio do eixo cérebro-intestino. Que é a cólica do bebê. Então, esse vídeo é muito importante, tenho certeza que ele vai ajudar muitas mães e pais que têm essa dúvida, que têm essa preocupação quanto à cólica, saber quando é normal, quando se preocupar com algum problema. Então, senta o dedo aí embaixo, compartilhe esse vídeo, todas as suas redes, com todas as suas amigas e seus amigos, na sua família, nas suas redes sociais. Curte o vídeo, aproveita, se inscreve no canal, se você não está inscrito, para esse vídeo chegar a mais e mais pessoas, a mais e mais famílias, para a gente ajudar todo mundo nesse entendimento sobre essa novidade, as doenças do eixo cérebro-intestino. Olha só, a cólica do bebê. A cólica do bebê é caracterizada por episódios súbitos de choro, inconsolável, quando o bebê fica irritado por horas e costuma se repetir sempre no mesmo horário. Então, essa é a principal característica, o principal sintoma dos bebês que têm cólica. É um choro, um choro sem explicação, sem razão aparente, e que essa inquietação aparece e desaparece de repente, sem causa aparente. O bebê fica com o rosto todo vermelho, ele faz força com as mãos, com as pernas, movimenta as pernas e contrai a barriga. E isso confunde muitas mães achando que é dor e que o bebê está com dor de barriga. E vai encher o nenê com remédios, com analgésicos, com remédios para gases e não vai ver sucesso nisso. Então, fica aqui comigo que eu vou explicar direitinho todas essas situações. Depois disso, deixa eu falar para vocês, quando ocorre. Então, a cólica costuma ocorrer no final da tarde. Ali, inicia nas primeiras semanas de vida e é um sintoma que pode durar até os cinco meses. E é exatamente isso. Uma das características da cólica do bebê fisiológica funcional é a repetição, mais ou menos sempre no mesmo horário. E normalmente costuma ser de tardezinha, de noite. E isso explica uma das principais causas conhecidas da cólica, que é um distúrbio do sono, exatamente. Explicando esse conceito intestino-cérebro, onde a imaturidade intestinal que o bebê tem, o aumento da permeabilidade intestinal, a formação de uma microbiota saudável, vai atrapalhar no sono do bebê. E ele não vai conseguir dormir. Então, é um bebê que briga com o sono. E se agita, se agita, até se cansar e dormir. Comenta aqui embaixo se o seu bebê é assim, sempre a cólica no final da tarde e que ele dorme depois de chorar muito. E isso, sim, pode se caracterizar como um distúrbio do sono. E é uma das razões que eu mais acredito serem a causa das cólicas do bebê. Muito tempo atrás, se acreditava que os bebês tinham dor de barriga e se usava analgésicos. Depois se acreditavam que eram cólicas por gases e se usa antiesfasmódicos. E eu vejo na minha rotina aqui do dia a dia que nada disso ajuda os bebês. As mães vêm aqui e já estão usando diversos medicamentos e nada funciona. Eu digo para parar com todos. E dou as orientações que eu vou dar a seguir. Agora uma questão a se preocupar. Quando se preocupar e o seu bebê pode ter algum problema e não simplesmente cólicas funcionais. Então, preste atenção. Toda vez que o seu bebê não estiver ganhando peso suficiente ou tiver perdido peso, é importante você investigar patologias, problemas. Pensar em refluxo, pensar em APLV, pensar em alguma malformação intestinal, alguma infecção urinária escondida. Alguma coisa assim deve ser investigada. Se o choro tem relação com a mamada. Então, como eu falei no início, a cólica não tem um horário específico para ocorrer relacionado à amamentação. Ocorre lá, num horário determinado do dia, mas sem uma relação com a mamada. Então, toda vez que o seu bebê chora depois que mama ou enquanto está mamando, a gente tem que pensar que pode ser um problema, como refluxo, como uma esofagite por refluxo ou até uma alergia alimentar ao leite, uma APLV. Muito importante diferenciar isso. Esses existem sintomas, então, como vômitos, diarreia, constipação, sintomas respiratórios, tosse depois que mama, cianose, engasgos. Tudo isso é muito importante. Você ver se o seu bebê tem e conversar com o seu pediatra, conversar com um gastropediatra para esclarecer e investigar se existe alguma razão para esses sintomas que não cólicas funcionais do bebê. E aí, até agora estão entendendo? Aproveita, então, clica aqui no joinha. Ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante para ajudar mais e mais famílias. E o que fazer, então? Olha só, a primeira coisa, manter a calma. Entender que isso é uma situação temporária, que isso é uma situação que não está trazendo prejuízo para o seu bebê. Ele está crescendo bem, está mamando bem, está dormindo bem, está se desenvolvendo normalmente. Então, todas essas situações vão falar que é a cólica funcional do bebê e você pode manter a calma e não se preocupar. Sempre alimente o seu bebê em um ambiente calmo, longe de barulhos, de poluição sonora, de aparelhos eletrônicos ligados, de algazarra, de família, de outras crianças. Sempre em um ambiente calmo. Sempre que ele estiver chorando, distraia o seu bebê, mude o foco da atenção. Então, a atenção está toda voltada para o choro. Então, coloque uma musiquinha calma, um som calmo, um som da natureza. Vá até um ambiente mais acolhedor, um quarto mais escuro. Não fique agitando o bebê. Coloque ele em contato com a pele, de preferência de barriga para baixo, no seu colo. Um banho morno muitas vezes ajuda, ainda mais se for naquele momento em que seu bebê está lutando com sono e ele quer dormir e não consegue. Então, todas essas medidas vão ajudar ele a relaxar e cair num sono mais rapidamente. Depois disso, aqui ficam minhas dicas, a cólica. Então, depois de fazer esse manejo. Então, tente não usar. Evite, principalmente se você já usou e não viu melhora no seu bebê, não siga usando medicações, principalmente analgésicos, como paracetamol. Antispasmódicos, como a simeticona, não use, principalmente se você já usou e não adianta. De jeito nenhum, chás e ervas, mesmo os naturais, podem trazer diversos problemas, inclusive hepáticos para o seu bebê. Então, de maneira alguma, use. E probióticos sem orientação médica. Hoje em dia, existe uma rotina dos bebês estarem usando um probiótico em gotas desde que nasce. E esse probiótico promete a melhora da cólica. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha só. Você que acompanha meus vídeos aqui sabe que eu gosto muito de probióticos, de cuidar da flora intestinal, da microbiota e evitar e tratar a desbiose. Porém, a minha opinião, eu não vejo necessidade de bebês que mamam exclusivamente o seio materno usarem probióticos. Por quê? Porque a fonte desses probióticos é o leite materno. Então, para que você que está dando leite materno e que está fornecendo para o seu bebê uma microbiota saudável, uma quantidade de cepas muito grande, numa diversidade muito legal, você dá uma cepa de um outro probiótico, que justamente é extraído do leite materno de outras mães. Para quê? Agora, se o seu bebê usa fórmulas, aí sim eu indico o uso de probióticos. Porque nenhuma fórmula aprovada no Brasil atualmente pode conter probióticos. Elas contêm prebióticos, que são fibras, mas os probióticos, as bactérias, não. Então, para o seu bebê que usa a fórmula, sim, existe a indicação e a vantagem de usar um probiótico em gotas para tentar amenizar as cólicas. E mais do que isso, para ajudar na formação de uma microbiota saudável, que vai garantir saúde para ele no presente e no futuro. Certo? E aí? Gostou do vídeo? Então, aproveita, conheça todo o meu canal. Clique aqui na sequência, eu vou deixar vídeo sobre alergia, sobre refluxo, para você conhecer e ver que é diferente o seu bebê que tem cólicas, quando diferenciar de problemas que merecem uma investigação e um tratamento adequado. Certo? Fiquem todos bem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.